Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu sou a Ana Paula Gava, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui nesse vídeo contar pra vocês os tipos de combinações de suco que eu faço na minha casa, que a minha mãe faz na casa dela. Eu resolvi compartilhar com você e você vai ver que dá sim pra você tomar suco durante as refeições, eu vou te contar isso aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gostar desse vídeo, curte aqui, compartilha ele com alguém, deixa seus comentários aqui também. Se você não segue a Nutri aqui no canal, siga porque tem vídeo novo aqui todos os dias. Gente, nesse vídeo aqui, como eu falei no início, eu vou contar pra vocês algumas combinações de suco que às vezes você não conheça. Vou falar sobre as propriedades dessas combinações e são combinações gostosas que a gente usa na minha casa, tá? Na minha casa mesmo, aqui na minha casa, porque hoje eu tô gravando aqui na minha casa, ou na casa dos meus pais. A minha mãe adora fazer combinações de suco diferentes. E assim, uma coisa que vale a pena falar, sempre tem suco na casa dos meus pais. Aqui em casa não muito, porque eu sou um pouco preguiçosa pra fazer suco, não pra ir pra cozinha, cozinhar não, mas pra fazer suco sim. Mas na casa dos meus pais sempre tem suco natural. Meu pai tem o costume de ir pra feira, comprar as frutas e gerar a polpa. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Eu vou te dar algumas combinações, mas uma coisa que é bem importante que você saiba, não tem problema que você tome suco. Só que você tem que tomar dois grandes cuidados na hora de fazer o seu suco aí no seu dia a dia, tá? Primeiro deles, você nunca coe, nunca. Porque senão você perde as propriedades. Durante o processo de fazer o suco, você já tem uma grande perda aí das fibras, porque você acabou processando. Então quando você coa, você perde ainda mais as propriedades com relação à parte fibrosa, aumentando o índice glicêmico dessa preparação. Então é interessante que você não coe, ok? Um outro fato também é você não adoçar, tá? Nem com açúcar, nem com mel, nem com adoçante. Já deve ter algum vídeo meu aqui falando por aqui, por exemplo, sobre o adoçante, que eu não acho legal a gente estar utilizando adoçante no dia a dia. Então é só procurar aqui, que deve ter algum outro IGTV, algum outro local aqui pelo Instagram, tá bom? Mas não adoçar com nada, gente. É muito importante que a gente resgate o nosso paladar de sentir o sabor natural das coisas. Então, uma dica bem bacana pra vocês é essa. Sempre não coar, tá? E sempre não adoçar também, pra você sentir o gosto realmente da fruta em si. Uma outra grande questão com relação a sucos é o seguinte, quando você vai fazer o seu suco aí na sua casa, é muito melhor que você sempre utilize realmente a fruta em si, tá? A polpa também é legal? É, a polpa também é legal. Mas se você puder usar a fruta em si, você mesmo fazer as suas polpas, igual eu falei que meu pai faz na casa dele, fenomenal. Outra grande questão é o seguinte, na hora de ingerir líquido durante as refeições, é interessante que você não ingira mais que 150, 200 ml, tá? E não tem essa de que, tipo, não pode ingerir líquido durante as refeições porque aumenta o seu estômago. A grande questão é que você não pode ficar bebendo grandes quantidades de suco. Mas beber 200 ml, que é aquele copinho assim, pequenininho, sem problema nenhum. Principalmente se você é uma pessoa que tem uma alimentação muito seca. Tem gente que adora comer comida seca. Então, você beber alguma coisa durante a refeição vai facilitar até o seu processo aí de digestão, tá bom? Então, não tem problema você estar ingerindo suco nessa quantidade que a Nuta está contando aqui pra vocês. Durante as refeições, não. Tá tudo bem. Combinado? Então, vamos lá a algumas combinações. Ah, uma coisa bem interessante que eu vou te explicar aqui com relação a essas combinações, é que sempre é legal você estar colocando algum tipo de fibra na hora do preparo do seu suco também. Porque isso também ajuda a diminuir o índice glicêmico. Então, vamos lá. Algumas combinações. A minha mãe ama, ama fazer. Tanto a minha mãe, quanto outras pessoas também da minha família ou pessoas próximas, adoram fazer a combinação de limão com morango. Gente, limão com morango é maravilhoso. O morango mesmo normal e o limão. O limão, você pode fazer o limão normal, pode usar aquele limão mais amarelinho também, que ele é bem gostosinho também. O limão siciliano também dá pra fazer. E eu gosto muito daquele limão bem caipira mesmo, que a gente tira da roça. A gente tem sítio, né? Então, meu pai sempre traz essa questão do limão lá da roça. Então, a gente bate aí limão, morango, e aí você pode colocar um pouquinho de farelo de aveia pra diminuir o índice glicêmico dessa preparação. E aí a gente tem um suco, por exemplo, rico em vitamina C, que ajuda muito com relação à imunidade, com relação à pele. A gente tem um suco aí muito rico em antocianinas, né? Que é o antioxidante presente no morango. E a gente tem também um suco rico em fibra, principalmente pra aquelas pessoas que têm problema de intestino preso, tá? Então a gente tem um suco aí bem, bem, bem legal. Essa combinação, né? Essa questão de você colocar mais de duas frutas, mais que uma fruta, na verdade, combinação de duas frutas, te ajuda a ter um suco com mais qualidade nutricional. E aí, gente, diminuindo o índice glicêmico dele, não tem problema nenhum. Uma outra combinação bem legal que a minha mãe ama fazer é manga com limão. E aí você pode também estar adicionando uma linhaça dourada, sabe? Só um pouquinho, assim, pra gente ter um pouquinho mais de fibra. O bom da linhaça dourada é que ela também é rica em ômega 3, tá? 70% da gordura presente na linhaça é ômega 3, então vale a pena a gente estar colocando a linhaça no nosso dia a dia. O limão, como eu falei, é uma grande fonte de vitamina C, melhora também a questão da nossa digestão. E a manga é uma excelente fonte de vitamina A, faz muito bem pra pele, faz muito bem pros olhos, também é um excelente antioxidante. E a grande questão desse suco, ele tem um segredo. É muito melhor a manga, não muito madura. Principalmente se você gosta de coisas ácidas. Eu sou uma pessoa que eu amo coisa ácida. Então, você vai colocar aquela manga meio que de vez, sabe? É essa daí mesmo. Aí você vai colocar o limão, a manga e a farinha de linhaça dourada. Aí eu te aconselho sempre a comprar a semente da linhaça, e aí você bate na hora a semente, tá? Só uma colherzinha rasinha, só pra poder realmente aumentar a quantidade de fibra. Uma outra combinação maravilhosa é maracujá com manga, tá? A grande questão desse suco aí é que o maracujá te dá uma acalmadinha, então você pode deixar pra tomar aí à noite, tá? E uma coisa que você pode adicionar nesse suco é a chia, pra melhorar a questão do índice glicêmico, né? Da refeição, principalmente se você tá no processo de emagrecimento. E se você tem intestino preso também. A chia ajuda demais aí no processo. Então vale a pena a gente tá colocando. Uma outra combinação maravilhosa é abacaxi com água de coco. Exatamente isso. Abacaxi com água de coco fica maravilhoso. É um excelente diurético o abacaxi. Então se você tem a questão de retenção de líquido, pode colocar aí. Tanto a água de coco é um excelente diurético, quanto o abacaxi também é um excelente diurético, pra você ajudar a eliminar aí a retenção de líquido ao longo do dia. E pra melhorar isso, coloca a farinha de maracujá. Ela ajuda a diminuir, por exemplo, o colesterol, tá? Então vale a pena a gente tá colocando, fazendo essa combinação também. Uma outra combinação bem gostosa é morango com laranja, tá? E pra gente aumentar a questão fibrosa e diminuir o índice glicêmico, você também pode tá colocando aí chia. E adicionando também, aí se o suco também fica bem gostoso, uma melancia. Por quê? Porque a gente vai ter a melancia que ela é diurética, o morango que é super antioxidante, a laranja também muito rica em vitamina C, e a gente tem a chia aí diminuindo o índice glicêmico dessa preparação. Essa combinação, sempre usar, por exemplo, o morango bem congelado, gente, fica maravilhoso, ele dá uma textura mais gostosa ao suquinho, tá bom? E a nossa última combinação, muito maravilhosa também, é melão com gengibre. Então super diurético o melão com gengibre, além de ser bem refrescante, né? Com toda a certeza desse mundo, a gente também tem o gengibre aí ajudando na questão da azia, gases, enjôos. Então se você, por exemplo, tá grávida, um bom, né, um bom suco aí pra você tá ingerindo, principalmente pela manhã bem gelado, é um bom suco de melão com gengibre, vai ajudar demais aí com relação aos seus enjôos, por exemplo, tá bom? Então essas combinações são algumas das combinações... Ah, gente, fora que o gengibre é super termogênico também, né? Vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Fora que essas combinações todas, são combinações pra você variar, porque às vezes você fica sempre tomando o mesmo tipo de suco, ou às vezes acha que você não poderia tomar suco, sendo que você pode tomar suco. Então aqui eu já te ajudei a esclarecer várias coisas com relação a coisas que você gostaria de fazer, por exemplo, e às vezes em algum momento da sua vida você foi proibido, às vezes você já foi um nutricionista, e aí ele virou pra você e falou bem assim, olha, você não vai poder tomar suco, você não pode tomar líquido durante as refeições, e não, aí, mais um mito aí caindo por terra, porque você pode sim tomar suco, você pode estar se ingerindo líquido durante as refeições, mas nesse acordo que a gente fez aqui nesse vídeo, combinado? Se você quer mais dicas sobre emagrecimento, você tem que me seguir por aqui, se você ainda não me segue, e ainda, baixa o meu e-book com os 10 principais erros que as mulheres cometem ao tentarem emagrecer. Ele vai estar ou aqui na link da descrição desse vídeo, no link, né, algum link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou ele vai estar no stories, ou dá uma olhada lá no bio, ou se você não achar ele por aqui, me grita no direct que eu te mandei ele também, combinado? Ó, beijo e até o próximo vídeo!